A Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude foi ocupada pela jovem Amanda Priscila. Na ocasião, o secretário de Cultura, Arthur Quirino, apresentou a equipe de trabalho e também alguns projetos que funcionam dentro da pasta. A exemplo da Banda Lira Municipal, que fez uma apresentação para recepcionar a nova secretária. É uma menina de 11 anos e que está aqui sentindo a emoção, a sensação dessa responsabilidade que é gerenciar essas cinco pastas do qual nós administramos. Fiquei muito emocionada porque eu nunca não tinha passado por essa experiência e hoje eu estou aqui ocupando o cargo dele, do Arthur Quirino, e está sendo muito feliz para mim. Além da família, a garota também estava acompanhada dos representantes de outras secretarias municipais envolvidas no projeto, de representantes da escola onde estuda e do projeto social do qual faz parte. O projeto visa isso, né? Mostrar para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem. Elas podem ocupar qualquer cargo que elas quiserem, né? Basta ter força de vontade. Vai fazer uma grande diferença, porque essa experiência para ela vai ser uma experiência única, né? E repercutir dentro do projeto vai, porque as meninas vão se espelhar nela, vão se interessar mais para poder participar desses projetos. A Amanda, para nós, é motivo de orgulho, enquanto menina e usuária do SUA, Sistema Único da Assistência Social, e agora secretária de Cultura do município de Caxias. O projeto Hashtag Meninas Ocupam é uma das ações estratégicas executadas pela Plan International e consiste em permitir que a menina ocupe um lugar de liderança, pública ou privada, a fim de incentivá-la a seguir os seus sonhos. Em Caxias, o projeto é tocado pela Coordenação Municipal de Juventude. E nós estamos felizes, porque a Amanda é uma aluna excelente, um comportamento maravilhoso, uma menina bem assistida pela família. E isso faz toda a diferença. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!